Minha paixão pelo Santos é desde a infância, eu não me lembro de não ser santista. O meu pai que trabalhou no clube muitos anos e conheci craques lendários. Era uma época muito bonita do Santos ainda, porque era os anos Pelé. Isso deixou uma marca para o resto da vida, eu acredito que eu nasci fadado a ser santista, não tinha como. Hoje eu vou colocar um pouco da minha arte dentro desse clube. Nós temos no alto ali o Pelé, o Pepe e o Coutinho, mais abaixo a gente tem o Paulo Henrique, o Neymar e o Robinho, que são uma geração já vencedora, gente formada no clube, assim como os ídolos eternos já, o Pelé, o Coutinho e o Pepe. Na lateral ali, que é numa esquina, tem a representação de uma comemoração que ficou muito famosa dos meninos da vila, dessa geração atual, que eles estão batendo continência. E eu coloquei de uma maneira que eles estão batendo continência para a história do clube. A obra da sala de imprensa foi concebida para ser uma homenagem aos grandes ataques. Ter um pedaço do meu trabalho no clube, eternizado aí na parede, tanto interna quanto externa, para mim é um motivo de realização pessoal muito grande. Música 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 Música